Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é super rápido, até mesmo porque eu estou atrasada para ir à igreja e é só para comentar a respeito do blog da Gabi para divulgar ele, indicar ele para quem quiser seguir e essa semana ela fez uma entrevista comigo ela me escolheu para ser entrevistada lá do blog dela e Gabi, eu adorei a entrevista, adorei participar do seu blog, miga pode contar comigo para tudo, vou estar divulgando aqui para quem quiser te seguir, miga e vou ler as perguntinhas bem rapidinho aqui do notebook aqui para vocês terem uma noção do que foi a entrevista e para vocês acompanharem melhor as respostas lá, para quem quiser seguir Ai gente, eu estou com o cabelo molhado, sabe, não deu tempo de secar ele só lavei ele, passei o creme pentear e tal, fiz aquele amassadinho assim, ó e está todo meio onduladinho olha que esse aqui vai ficar mais ondulado ainda Bom, vamos lá então, né, mudei completamente de assunto para variar Perguntou assim Vivi, sabemos que você ama a cor rosa Tem mais alguma cor que você gosta? Sua segunda cor favorita? Bom, eu amo a cor rosa, tipo assim, nos seus variados tons Rosa claro, rosa mais escuro, rosa choque, rosa pink, todas essas cores de rosa E eu amo a cor branca porque a cor branca combina com rosa e depois a cor preta porque também combina com rosa Ou seja, tudo é fundamentado no rosa, né Com quantos anos você começou a ter essa paixão por esmalte? Eu comecei o ano passado mesmo Eu já estou chegando nos 200 vidrinhos Não faz um ano ainda que eu estou colecionando E sei lá, essa paixão começou assim Foi de repente mesmo, porque eu comecei a fazer minhas unhas Gostei muito, nunca mais voltei em manicures E eu prefiro mil vezes unhas decoradas do que unhas assim simples, né Somente esmaltadas Enfim, começou o ano passado Você já arroiou suas unhas alguma vez? Sim, muito Na minha adolescência, assim, no começo da minha adolescência Ruia, minha unha sem parar, sabe Sempre, sempre Meus 14, 15, 16 anos e tal Eu acho que comecei a deixar minhas unhas crescer dos 17 aos 18 anos, sabe Aí eu comecei a deixar pra crescer, assim, crescer pra valer Aí nunca mais tive unha curta Tipo, ela quebra, mas eu deixo crescer e cresce rapidinho Vivi, tu sempre gostou de rosa? Sempre, desde criança Só que eu acho que hoje, tipo assim Hoje eu me aprofundei mais nessa cor, sabe Porque sempre minha cor preferida foi rosa Mas hoje eu tô mergulhada no rosa Vamos dizer assim, né Hoje o rosa é... Tudo que eu vou comprar é rosa, sabe Antes eu gostava, mas não chegava a ser tanto assim Com tanta intensidade, né Você preferia um lugar todo rosa ou um lugar todo da Barbie? Eu preferia um lugar todo rosa Porque eu acho que muita coisa da Barbie junto Iria ficar muito carregada, iria ficar meio que infantil Iria ficar pesado o ambiente, sabe Então eu preferia um lugar todo rosa Com algumas coisinhas da Barbie Não tudo, porque eu acho que fica muito carregado Tudo que é demais é exagero, né Seu cabelo é de qual cor natural? Meu cabelo natural Aqui é da cor minha sobrancelha A minha sobrancelha, né É castanho É... Castanho é a cor natural no cabelo Qual foi sua motivação para fazer vlog? Tipo, eu sempre gostei Assim, eu tinha o vlog, mas eu não gostava muito de escrever Então eu preferia falar com a câmera do que escrever, né E, tipo, eu sempre gostei, sabe De aprender coisas novas De ensinar as coisas que eu sabia Que eu tinha conhecimento Eu acho que é muito gostoso, assim A gente compartilhar o que a gente sabe E o que as outras pessoas também sabem Compartilhar conosco, sabe Então foi nesse fundamento Que eu comecei a fazer vlog Melhor do que... Eu prefiro conversar com a câmera do que escrever Por isso Você alguma vez pensou em parar de fazer vlog? Já Alguns segundinhos, sabe Quando alguém te xinga Te implica Te critica Sabe Assim, você fala Ai, vou parar Daqui a pouco, dali 10 segundos Você fala Que parar nada Me poupe A pessoa que pare ela, né Prometo que foi só alguns segundinhos, meninas E eu acredito que eu nunca vou parar de fazer vídeo, não Eu acredito que eu vou estar lá Casada com um filhinho E vou estar fazendo vídeo ainda Imagina Bom, não sei o dia da manhã Mas eu não... Assim, não pretendo parar de fazer, não Já passou essas loucurinhas pela cabeça Mas foi apenas alguns segundinhos que durou Eu tô falando super rápido Porque quando eu tô com pressa Só assim mesmo, gente Que horrível, né Você... Há quantos anos você namora? Dia 11 Desse mês de fevereiro Aliás, nós estamos em março Já acabou o mês de fevereiro Meu Deus, como o tempo passa Então, dia 11 de fevereiro A gente completou dois anos de namoro Dia 10 foi o aniversário do meu bebê Ele fez nível E dia 11 foi o nosso aniversário de dois anos Que shampoo você usa? Gente, no momento eu tô usando o da seda Ah, é um cor de rosinha Aqui que tá virado Não dá pra mim ver Mas, tipo assim Não tem shampoo que eu tô usando Sabe, porque eu sempre Quase toda semana compro shampoo, sabe Tipo, direto Vou lá Ai, surgiu algum novo Ai, vou levar, sabe Ai, tipo Tem vários vídeos ali Que tão tudo pela metade Eu nunca consigo chegar Um shampoo até o final dele Eu sempre mudo Sempre comprando outros Vai acumulando tudo ali, sabe Então é assim Já cheguei a lavar os cabelos Tipo assim, hoje eu lavei com shampoo Depois amanhã com outro Depois, sabe assim Loucura total, né Eu sou muito assim Sei lá Você usa lente ou é cor do seu olho natural? Hum, meus olhos Todo mundo sabe que é lente, né gente Eu já até coloquei vídeo aqui Do passo a passo De como colocar lente Pra quem não viu Acompanhe o vídeo E acabou as perguntinhas Então, pra vocês, assim Quiserem saber melhor o que eu respondi Sigam lá no blog Ela colocou fotinha minha lá Adorei, miga Adorei mesmo Obrigada por me escolher Como entrevistada do blog Beijo, capi Adoro você E beijo pra todas Tchau Bye, bye Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON